E aí galera, aqui é o Eduardo, mais um vídeo do Eduardo Zardo, e vou abrir essa costa Eu não sabia, aqui ó, vamos ver os olhos, tudo o que tem aqui dentro, ou seja, o carame, o carame é bom, o carame, o carame é bom O carame, o carame, agora, bora, 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 bora. Ah, aqui temos os personagens O Blue, o Fontaninha, o Bowser, o Max, o Idil Topaz, que eu chamo ele, o que é isso? Meu Deus, meu primeiro amarelo, meu primeiro amarelo, bora deixar aqui, hum, tá parecendo esse negócio aí, ó, mesmo, clique, clique, que eu não sei, meu primeiro pérsia também, que bocadinho é esse? Galera, manda aí nos comentários, o que é que você tá fazendo? É raro, eu acho que o cigarro é impresso, bora abrir outro, bora abrir outro, quero sorte, aaaahhh, bora abrir, eu não tinha, cachado de peito, não, faça entrada, bora abrir, pare de chove, pare de chove, bora, raras, um óleo, fomona, um óleo, fletching, Bonita, eu não aguento mais Bonita, Fletch Zeno Ele tá fofinho aqui Ele tá feio Trifúndio É um carbo Não é a melhor coisa do mundo Mas Um Ah, é um ambiental Esse copo é muito Bites aéreo Dois carros de copo E um barato de sustentos Ok, ó Galera, esse é mais um vídeo Do canal Ele usado Se você gostou, deixa seu like Seu like Vai tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vai tá aí Aí, aí Seu like Se inscreva no canal Falou Onde tem gente? Pera aí, pera aí Falou